Queridos, nós queremos que vocês saibam que nunca há uma hora quando vocês não são o suficiente. Se se sentirem assim, nunca é porque há algo errado com vocês. É porque cada vez mais sua divindade quer irradiar. É a sua divindade interior que sempre quer crescer, expandir e se expressar mais brilhante e gloriosamente. Pensem nisto desta forma. Uma luz com três ajustes de brilho, baixo, médio e alto, sempre é uma luz. Mesmo quando ela está no baixo, mesmo quando não está forte como poderia estar, ela ainda é uma luz. Vocês entendem? Não importa o que vocês façam, vocês sempre são uma parte reluzente da divindade. Se vocês se esquecem de brilhar, sua luz tão forte quanto poderiam, vocês ainda são luz e ainda são divinos. Isso jamais pode mudar. Então tirem a impressão de sobre vocês. Amem-se em sua verdade, em sua divindade, pela parte gloriosa do todo que vocês realmente são, e vocês se verão se auto-expressando maravilhosamente de formas que tornam vocês e o universo inteiro radiantes de alegria. ARCANJO GABRIEL